E a polícia prendeu um homem suspeito de invadir e furtar uma padaria no setor Negrão de Lima, região ali da pecuária de Goiânia, e outros comércios também lá no bairro de Campinas. Acompanhe a reportagem. Um ladrão que é conhecido pelas equipes da polícia militar por praticar furtos em comércios de vários bairros de Goiânia. O último local invadido foi uma padaria no setor Negrão de Lima. O suspeito aparece dentro do comércio. Com rapidez, pula uma grade e vai direto nas gavetas dos caixas. Procura por dinheiro, mas pega uma sacola e coloca lá dentro tudo o que é encontrado pela frente. E adentrou e furtou os objetos setados, frios, isqueiros. E aí a viatura do nosso deslocou no local e ele já tinha evadido. Em menos de 24 horas, o autor do crime foi identificado e preso pelos policiais do Tático, aqui do 38º Batalhão. Mas nada do que foi levado no dia do crime foi encontrado durante a abordagem. A nossa equipe do Tático conseguiu o êxito na abordagem dele e encaminhou mesmo para a central de flagrante para ser atuado pelo crime de furto. Para a polícia, ele contou como entrou na padaria. A janela de viro estava aberta, aí eu entrei, entrei lá e tinha oito isqueiras em cima do balcãozinho. Aí eu fui, peguei e saí. Também confirmou as várias passagens que tem por furto. Você tem passagem de polícia, Rafael? Tem sim. Quantos? Tem cinco, tem quatro que está em aberto. E quantos furtos você fez esse mês na nossa área? Foi só dois. No dia 27 de junho, Rafael Salles Gomes, de 31 anos, foi flagrado ao entrar em outro comércio no setor Campinas. Ele destruiu uma das portas de aço para entrar e furtar o que podia. Na companhia de mais cinco moradores de ruas, eles arrombaram aquela porta de aço, eles usaram um equipamento lá, um pé de cabra, que costumam dizer, e arrombaram lá e adentraram para dentro. Como foi visto pelo amigo do dono da empresa, que acionou a polícia, ele saiu correndo. Mas ele já vem dando aí, danos aí para diversos proprietários de comércio aí na região de Campinas.